Quando te agir, quando traz a salva e a memória, os moradores marcam as histórias que estão bem vivas Sobre o distrito real dos fatos, vejo tantos poemas e certos e mamas Só comigo é, se espero executar Faz algo mais no meu interior caliente Mas se mudar, traz a luz pra minha frente Sou todo teu, porque o selo sou livre Conforta-me como eu vou sem fim Escondidos na noite sem clarinha A razão e a vontade infragem E perdes Deus, o céu eu sei O quanto preciso de ti Mesmo eu adoro a lutar E informo a misericórdia do Senhor Vem, pode me curar Faz algo mais Faz algo mais No meu interior caliente Comparar e simular Traz a luz pra minha frente Sou todo teu Põe teu selo sobre mim Conforta-me como eu vou sem fim Faz algo mais Faz algo mais No meu interior caliente No meu interior caliente Comparar e simular Traz a luz pra minha frente Sou todo teu Sou todo teu Põe teu selo sobre mim Conforta-me como eu vou sem fim Conforta-me Conforta-me como eu vou sem fim Tudo em mim como amor Restaura-me como eu vou sem fim Restaura-me como eu vou sem fim Restaura-me como eu vou sem fim Obrigado.